Tiro-lipa, seu safadinho E aí, já tomou na tampa hoje? Escorado no pau? Ai, um cafezinho na tampa Agora uma live dessa É pra pessoa se mijar, se cagar De rir com esses quatro juntos O rei das lives, o Tiro-lipa O Moção, o Titela e o Alex Nogueira Mulher quinta-feira agora no Youtube Essa não perco por nada, Terezinha Chama, chama Chama o Moção Vou chamar ele E aí eu cheguei, se tá subindo tudo Que tá chegando? Dia 30, uma quinta-feira, dia 30 de julho Que é o que eu fiz agora Então vai ser agora que eu fiz aqui, ok? Olha que legal, a gente tá aqui, tá lindo A gente olha pra cá e olha pra lá Olha pra cá, 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 olha pra lá E aqui tá longe, vai já falar Aqui no Ceará, dia de quinta-feira é dia de comer caranguejo Então amanhã já vou pedir meu caranguejo Porque oito horas da noite eu vou comer caranguejo e já assistindo a live do Tiru Tira o live e amanhã a live do Tiru no meu canal do Youtube Tira o live Todo mundo da família Fala quem vai tá, gente, uma live de humor Você gosta de show de humor Você gosta de show de humor Alex Nogueira Alex Nogueira, Moção, Tiru, Titela Muitos comediantes que vão estar Eu sentadinho na minha mesinha da escola que você já conhece Contando piada com os amigos Fazendo resenha, quadros, pegadinhas Aquilo que vocês estão acostumados a ver Tá bom, tá em três, sorte É até quatro Se pular com quatro é roucobrado Delegada, fala o seguinte Entra no meu canal Senta lá atrás Não deixa o joelho passar do pé Agachamento Não deixa o joelho passar do pé Não deixa o joelho passar do pé Tempo lá atrás Não deixa o joelho passar do pé É, 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 é Ciclo botão, nego botão E olha quem vai estar na minha live amanhã. Claro, né? Claro que ele vai estar. Estava viajando, mas cheguei, viu? Fui longe. Fui bater na calcária, né, galera? Voltei. De carro novo? De bagazinho. Passei três dias pra chegar. Não cabe no buraco. Pra não bater no buraco, né? Exatamente. Bateu, lascou. Amanhã tem novidade, Leão? Tem surpresa? Você tem? Saiu na cabeça e já tem 26 pra gravar amanhã. 26 vídeos engraçados pra gravar. Te cuida, Leila Torraca. Te cuida, Leila Torraca. É bem, né? Tem que respeitar. Que é o sucesso do Brasil amanhã na live. Pergunte ao Google. Pergunte ao seu Leôncio. Ele responde. Passa a noite estudando. Ô, vai feio da porra. Feio sabe o que é, mano? Tá cortando, tá acabando, tá acabando, tá acabou. E pra comemorar, tem que ter aqueles fogos artificiais. De água, velho. Ai, merda. Vamos aí, a filha da puta. Ai, você fez as visitas aqui, mano. Nem tem... Na lei de força não, vamos falar da puta. Bananinha aí, cara. Acho que eu me caguei, tem força. Acho que eu acabei me cagando, tem força demais. Eu me caguei, Leila. Ei, Leila, eu me caguei, Leila. Leila, eu me caguei, Leila. Eu me caguei, Leila. Ei, Leila, eu tenho força demais. Eu me caguei, tô todo cagado. Eu me caguei, Leila. Ei, macho. O que que pariu? Eu acabei de ter fogo, macho. O que é, cara? Tu disse que se cagou? Foi, macho, eu botei força demais. Vai, Leila. Segura pra mim a bosta. Tem velho, não é, macho? Cheio de visitas, arruma de gente ali. Não tem vergonha, não, macho. A mãe desse cachorro, todo cagado, rei. A catinha, o mal do mundo aqui. Pensei que eu não pegue. É merda, meia, pura. Vai, cagou. Vai, 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 vai. Dá pra separ da banheira amanhã comigo? Vai, Leila, meia, meia. Vai. Aí eles botarem a mão, macho. Minha. É louca a senhora, né, querida? A senhora é minha mãe morrendo. Ali é Shakira, sua lá. O que dela aqui é o senhor, sabe? Ó. Vem usar, meu amor. Você morre bem, no corona. Eita. Pigarra, hein? A ratinha, dois mil e doce. É pigarra que o senhor tem? Não, é com medo de correr, viu? É o tamanho de ovo deles correndo, é a manga. É a manga, é a manga. É a manga. É o que, Tchela? É a manga de uma manga aí, ó. Pelo tamanho da manga, tu vai ver o caule. É o troco da mangueira. É o diário da manga. Passa até aí na bacia d'água. O Tchela aumentou uns quilos, foi? Quase um arroba, é 10 quilos. Uma arroba é 15. Uma arroba é 15, uma arroba? É, mas bota só 10, viu? Não, é um 8 a 10 quilos. Você gordou uns 10 quilos já? Não, é, é, a manga é louca. A pessoa magra é feia, mano. É, amor. É demais. É, imagina esse 15 quilos. Ó, nem barriga tem mais. Ele botando pra dentro. Nem barriga tem mais. Se tiver, sempre tava lascado, né? Tem mesmo não, ó, mano. Ó, irmã, não tem barriga mesmo, ó, mano. É só o cucho alto, é só o estômago alto, né? Os alevites, meu amor. É, Jesus. Fica parecendo só a tetinha e o estômago alto, ó. Tem não, não tem não. Não fica daí, levanta, levanta, levanta. Tem não, ó, mano. Tem mesmo não, mano. É, comida batida. Emagreceu muito, mano. Tá doido? Muita batida, olha aí. Cadê a manga? Não, estômago, velho. Ele quer chupar a manga. Quer chupar a manga, é? E aí, menino? Suba e chupar a manga. Suba. Conferi na estrutura, amanhã. É, a negada disse, tu não tem nem LED, ó. Como é que não tem LED? Amanhã não vai ter LED, ó. Porque amanhã, 8 da noite, o canal de Tirolipo. Vixe, pra se queimou, ficou só o branco. Ai, não, queimou, não. Maravilha, tu tá amarrado. Maravilha, que não chove. Se chove, tu sabe quais coisas, né? Não, acho que não, tá. Tá, 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 tá. Primeiro live nosso, pô. Por que que eu tô botando dentro pra esse aqui? E aí? Esse é o bicho, a imagem fica... Oita à noite, oita à noite aqui, ó. Oita à noite aqui, ó. Oita à noite. Ó o carricote, ó. Ai, ó. Ó o carricote, ó o carricote. Amanhã. Ó o carricote, 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 ó o carricote